E aí, Catifundos! Suave? Ó, pessoal, foi melhor, hein? Catifundos. Se não sabe o que é isso, não sei. E aí, Catifundos! Beleza? Tudo fine com vocês? Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo aí porque, né? Busquei meu bordão novo, velho. Olha que bordão lindo. Catifundos. Como eu consegui pensar nisso? Simples. Foi um dia que eu tava na praia, meu irmão já sabe disso. Aí tava lá, tal, 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 catifundos. Mas então, hoje o vídeo aí vai ser muito da hora. Não sei o porquê, mas vai ser da hora, tá? Não, não discuta comigo, beleza? Vai ser da hora. Mas então, galera, hoje eu tô falando aí, né? Sobre um negócio aí meio novo. É o frio. Mentira, não é o frio. Sabe o que que é? As voltas às aulas. Você vai reencontrar a menina que você conversou com ela, mas o burro esqueceu do ates. Quem foi esse trouxa? Não sei. Mas então, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? De voltar às aulas. Por que o lado ruim? Na minha escola vai ter o sarau. Pra quem não conhece o sarau, vou ter que me vestir de terno, colocar o cabelo lembido pra trás, contar um poema e tudo mais. Então, tipo, a minha vida vai se resumir a simples coisa. Essa. Essa aqui eu vou contar no sarau, porque esse é louco. Essa aqui é a melhor de tudo. Poema do cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce. O barro no cume escorre. O mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria. Pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Eu tô sem blusa, tá? Desculpa aí, galera. Que eu tô fazendo umas coisas muito rápido assim. Que eu tô deixando tudo ali, ó. Fica vendo? Eu deixo ali, toda a roupa ali. Mas é assim, né? Muito da hora. E esse... Esse... Mas então, galera. A escola é um negócio, assim, muito bom, assim, de se viver. Menos as professoras e a diretora. Porque cê é louco, mano. Pensa. Meu, eu fico, tipo, sanguinário, velho. Quando eu vejo os professores. Sério, é um... Fico muito com medo. Mas então... E quando chega aquela professora? Que você tem que ficar assim, ó. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado a todos. E fui!